Lambadão Vlogs, valorizando a nossa cultura A bala do meu copo já subiu pra minha mente A bala do meu copo já subiu pra minha mente Eu sinto de repente o que puder 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 É Matheusinho ao vivo na festa, caralho Ela tá solteira, mas não tá carente De reboada, novinha e dente No paredão ela joga o bombom Ela tá solteira, mas não tá carente Ela vê a sua, ela é interessante Não se apaixona por homem nenhum E olha a sentadinha, ela é muito gostosinha Ela eu vou até bater palma Olha a sentadinha, ela é muito gostosinha Ela eu vou até bater palma Olha a sentadinha, ela é muito gostosinha Ela eu vou até bater palma Olha a sentadinha, ela é muito gostosinha Ela eu vou até bater palma É Matheusinho, é sucessinho William Campos Negócios Imobiliários Patrocinador oficial da Lambadão Vlogs E quer foder com sem amor Tem pra cá sem sentimento Quer foder com sem amor Tem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo se gravar Eu só lamento Aqui o prazer é certo se gravar É só uma botada Nós novinho, uma botada 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 Se tu não aguenta Chama alguém e vai pra casa Se tu não aguenta Chama alguém e vai pra casa É só uma botada Nós novinho, uma botada É só uma botada Nós novinho, uma botada É só uma botada Na novinha, bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota todo É Mateuzinho, é sucesso total Mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo Ai, ama porra nenhuma, só quer subir meu dinheiro Tu tá doida, pai, engravidar, por isso que só pode comigo no pelo é uma porra nenhuma, só quer es tu�� meu dinero tu la doidava vida por eso tu proporme conmigo no 필요' é uma porra nenhuma, só quer es tu qu��alo tu lides a tu pel prince tu la doidava vida vida tamo qui tamo qui na� ah 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 é oатheus ja sucesso E tá chegando mais sucessinho Ranchos Pizzaria, Cangas, Pucané Patrocinador oficial da Lambadão Vlogs Tá desviada, enxertada, com a muda Toma que toma que toma, sabe nas alturas Padre é razão, no chão, no chão Catacola na mão no chão, no chão, no chão Catacola na mão no chão, no chão, no chão E vou botar na mão no chão Colar a mãozinha no chão Botar na mão no chão E não dá essa mão no chão E oi, 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 oi É o Mateuzinho, é o seu sucessinho Vai! É a coisa, menina! É feijoada do Gaguinho! Bora, meu Gaguinho! Bora, meu Gaguinho! Tem raspadinha, tem pinha Tem com o rodoçado, raspadinha Tem raspadinha, vai! Tem raspadinha, tem pinha Tem com o rodoçado Com raspadinha, tem pinha Tem pinha, tá? Oh, arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa Que se você tosse com o moço com várias notas Emoji babando na minha foto logo sim Fala, machinho! Ai, pinha Fala comigo! Ai, pinha Oh, arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa Se você tosse com o moço com várias notas Emoji babando na minha foto logo sim Fala, machinho! Ai, pinha Fala comigo! Ai, pinha Fala com o Bravo! Ai, pinha Fala com o Gagu! Ai, pinha E toma Sentou Sentou Ai, 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 ai É, Matheusinho! É sucessinho! Bora, vai! É que ela tem uma sentadinha safardinha muito diferente Muito diferente Que lembrou da gente Bora, vai! É que ela tem uma sentadinha safardinha muito diferente Muito diferente Que lembrou da gente Que lembrou da gente Ai, pinha Esse é o momento da mulher e cor e sai Esse é o momento da mulher e cor e sai Na pancheca te кадá Na pancheca te pataca Na pancheca te pataca Baia Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai É o seguinte, é o seguinte É o seguinte, é o seguinte Tem mulher corajosa presente aqui, mulher corajosa Ela é corajosa É o seguinte, é o seguinte...